Já estamos ao vivo pelo YouTube Agora vamos colocar aqui pra gravar o nosso Podcast Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Tiago Ferraz Esse aqui nada mais é que me encontro em Semaró Que eu tenho com meus lindos da Doterra Que acontece todo domingo às 15 horas de Brasília E fica disponível pra você a partir das 6 horas da manhã Toda segunda-feira Pra você começar a sua semana O primeiro tempo da sua semana Com informações super relevantes Que eu tenho certeza que vai trazer transformação pra todas as áreas da sua vida Bom, hoje é dia 7 de abril de 24 Então é o nosso primeiro domingo do mês Vamos começar mais um mês Fechamos mais um mês, mês de março Maravilhoso Eu tenho certeza que mês de abril Vai ser ainda muito melhor Estamos aí com promoção Estou até com o site aberto aqui Super sei, rolando Com óleos como Ravint Sara Melissa Tia Motivete Kananga As pastilhas de Zendest Helicrysum E o Citrus Blooms Com aquela loção pras mãos Em promoção Apenas pra retirar nas Casas Doterra Tem que ver qual é a Casa Doterra mais próxima de você Que você conseguir retirar Além disso, esse mês Nosso produto do mês grátis Doterra Todo mês Ela tem uma promoção Que com 125 PVs Fez até o dia 15 do mês Os consultores dentro do programa de fidelidade Os clientes Qualquer pedido No nosso clube de vantagens Leva de presente Um óleo essencial Um produto de presente E esse mês Além dos pontos de volta Que você recebe Dendo aquela porcentagem Que você já conquistou Você leva um produto de graça E esse mês A promoção O produto É o VM Complex Que é um complexo Vitamínico Multivitamínico Com 120 cápsulas E vem de graça Pra você Cuidar da sua saúde física Do seu corpo Então com um pedido Com 125 PVs Até o dia 15 Além disso O nosso Grapefruit Que é um óleo essencial Maravilhoso Ajuda na questão de Compulsão alimentar Humor Ajuda no metabolismo É um dos principais Óleos essenciais Do blend Do Metapower Grapefruit Tá aí com 10% De desconto Nesse mês E além disso Também com promoções De PVs Então se você faz 200 PVs Esse mês Você leva de presente Um Deep Blue Rub Aquela pomadinha Milagrosa Dos atletas Quem não precisa De uma pomadinha Deep Blue E se você fizer 250 PVs Você leva a pomada E ainda leva um combo Com o óleo essencial E também De 15ml E também o Roll-on de Copaíba Aqui nos Estados Unidos Tem uma Tem um produto Que ele chama De analgésico tópico É esse aqui Quem estiver vendo No vídeo vai ver aqui É o Deep Blue Stick Tá bom? Aqui eu vou botar aqui O Deep Blue Stick E ele nada mais é Do que Deep Blue Com Copaíba Tá? Então eu Mesmo quando eu morava no Brasil Não tinha acesso a esse produto ainda Eu fazia um blendzinho Com o Roll-on Do Deep Blue E colocava também Copaíba E fazia o meu próprio roll-on De Deep Blue Copaíba E aí Esse mês você tá na promoção pra você Você leva todos esses produtos De grátis Quando você Faz um pedido Com 250 PVs Eu tava pensando E Vou falar aqui pra vocês Eu sei que galera que ouve podcast De outras redes Vão ficar assim Meia assim Ai meu Deus Poxa vida Fica diferente e tal Mas aqui eu me conto Com o meu vídeo Eu tenho que falar também Eu tô com uma ideia De fazer uma promoção Esse mês Pro nosso time Tá? É uma promoção na verdade Que eu faço De tempos em tempos E acho que tem mais de um ano Que eu não faço isso E tô com muita vontade De fazer esse mês A partir de agora Então assim Claro que vai ser retroativo Pra quem já fez pedido Obviamente Mas eu De tempos em tempos Não me lembro Qual foi a última vez Mas eu sei que foi Há mais de um ano E também não sei Se eu vou fazer isso de novo Ou quando que eu vou fazer de novo É bem raro que eu faça isso Mas Tá aí Eu vou fazer isso A partir de hoje Tá bom A partir de hoje Que eu falo assim Tô anunciando a partir de hoje Mas é retroativo Tá bom Se você já fez O seu pedido E quiser completar Ou se você já fez Os 250 Então assim Pra quem fizer 250 PVs Porque tem muita gente nova No nosso grupo do fábrica Eu não digo nem No grupo dos clientes não Porque lá A gente tem tempo Que a gente não tá mais Tá meio que fechando Aquele grupo lá Só que no grupo do fábrica Deixa eu voltar pra página aqui Que ela saiu Tem bastante gente nova Novos consultores chegando aí Então eu tenho certeza Que tem uma galera Que não teve acesso a isso Mas alguns anos atrás Se não me engano Foi no ano de 2021 21 pra 22 Agora eu não tô lembrando exatamente Todos os meses Nós tínhamos Uma promoção De um ebook Que ele era compartilhado Com todo mundo Que fazia Acima de 100 PVs No LRP E aí A gente fazia Essa A pessoa que fazia mais de 100 PVs Ganhava o ebook do mês O ebook muito bacana Pô Material riquíssimo Que foi construído Pelo nosso time E aí Eu tenho mais de um ano atrás Que a gente fez isso E eu vou fazer de novo agora Esse mês Então você que fizer 250 PVs Nesse mês de abril Tá bom Você vai levar pra casa O Deep Blue Rub Você vai levar pra casa O Copaíba Touch O Copaíba de 15ml Vai levar Se você fizer até o dia 15 do mês Você ainda vai levar O VM Complex de graça E eu vou dar de presente O acesso A todos os ebooks Do nosso time Que foi feito Naquele ano Eu sei que muita gente aqui Já tem acesso aos ebooks São maravilhosos Mas aí fica aí também Com mais um incentivo Pra você Trabalhar com seus clientes Então assim Como um presente Pra esse mês aí Os ebooks Produzidos pelo nosso time Naquele ano de 2000 E Agora eu não lembro Qual foi o ano Gente Foi 21 ou 22 Eu não lembro agora Mas foi um Pô É um material riquíssimo Tá E ele Muita gente Eu sei que já tem acesso A esses ebooks Mas você que talvez Seja novo aí Ou então você também Que tá aí Com o seu time Isso vale pra toda Nossa rede Tá bom Todo mundo Que tá na nossa rede E você fizer aí Você pode inclusive Usar isso Não nas redes sociais Tá gente Não nas redes sociais É tipo Vai fazer o contato Com o pessoal A pessoa tá fechando Pedido dos seus clientes Então até cadastro Conta cadastro também Tá bom É Até cadastro Enfim Tudo vai valer Tudo vai valer 250 PVs Leva o kit Com todos os ebooks Tá São ebooks Eu vou te dar acesso Ao link Eu vou te autorizar A acessar o ebook E Ah Thiago Mas eu já fiz o pedido Esse mês E eu fiz Sei lá 200 PVs só Se você completar 250 Você leva Também Só falar comigo Me mostrar os comprovantes Tudo certo Ah eu fiz só 100 Eu fiz 50 Não sei Não importa Já fez Ou já fez 250 Já tem acesso Tudo que Desde o dia 1º de abril É abril Só conta pra abril Tá bom PV de abril Então Até o dia 30 Então vai ser todo mês Tá bom 31 né Esse mês 31 Não 30 Até o dia 30 Então você fizer 250 PVs Você leva O kit com os ebooks E isso serve também Pra você usar de incentivo Pra sua rede Tá bom Você pode também Falar pras pessoas Pra completar Ah a pessoa já fez Um pedido de 100 PVs De 150 De 200 E 25 Não importa Pode sim Completar Pra poder chegar No Z250 Completou 250 Leva o kitzão De todos os ebooks Tá bom Então Você que já tem Parabéns Você sabe que eu tô falando Verdade Que são maravilhosos Os ebooks Mas você ainda não tem Galera nova Chegou há pouco tempo E menos de um ano Enfim Menos de dois anos O nosso time Talvez não teve acesso A todos esses ebooks Tá aí a sua chance Tá E a chance mesmo Porque assim como eu falei Tem mais de um ano Que eu Eu liberei esses ebooks Fechei Não liberei mais E eu não sei Quando é que eu vou abrir de novo Tá Acesso a esses ebooks Eu talvez Posso usar assim De tempos em tempos Assim como um incentivo Mas É raríssimo fazer isso Pessoal que tá comigo Que sabe que é raríssimo Abrir acesso a esses ebooks E não tem como você Tipo assim É Ah mas como é que eu vou saber Que só eu que vou ter acesso É um grupo É assim É um link do Google Drive Que eu tenho fechado Que ele é um link Totalmente privado Só quem eu coloco O acesso Ali que é liberado Entendeu Então É Você pode até ter o link Do 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 Drive Mas se você não tiver acesso Que eu concedo Você não consegue acessar Tá Então É totalmente seguro Fechado É pra presentear realmente Quem cumpre o requisito Tá bom Legal Tranquilo Meus consultores Meus consultores Gostaram Do incentivo Porque nós estamos montando Até apareceu um joinha Aqui no No zoom Beleza O pessoal tá colocando aqui No chat aqui E falem se vocês gostaram Do incentivo Acredito que vai ajudar vocês Na promoção Dessa promoção Promover Essa promoção incrível Que a do Terra abriu Pra esse mês Então é mês De você Promover Os pedidos De 250 PVs Que é presente demais Só pelo Deep Blue E pelo Copaíber Tava maravilhoso Mas aí Como um incentivo maior Pra vocês Esses ebooks incríveis Que a Eva colocou aqui Que participou Inclusive da confecção De alguns deles É lindo O material Riquíssimo Maravilhoso Tá bom E esse mês A gente vai abrir aí Pra quem ainda não tem acesso A esses ebooks Contanto que faça Se eu pedir 250 PVs Beleza Falei da promoção Falei da promoção do mês Vou dar aqui Um check aqui Pessoal Convenção tá aí No momento Os ingressos estão Congelada A venda tá Dos ingressos Tá congelada Mas Você Você Pode E deve Continuar promovendo Porque deve abrir novamente As vendas As inscrições Da convenção Em maio Tá E Depois junho Já é a nossa convenção Tá bom Então assim É realmente muito importante Que você Divulgue Que você Né Porque crítica a convenção É um momento assim De Assim De Renovar Renovação Renovar de bateria Novas crenças Lançamento de produtos Vai ter um lançamento De produtos incríveis Inclusive Né Comentei com a minha equipe Esses dias Que eu tô experimentando Um produto novo Inclusive essa semana Já até gravei um depoimento Mandei página Produto incrível 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 E que vocês Tenho certeza Que não perdem Por esperar Algo que vai ser Realmente muito maravilhoso Né E assim Maravilhoso Eu tô encantado Eu tô encantado E vocês em breve Vão ter acesso também Na convenção Então assim É uma oportunidade De estar lá De ter acesso Primeira mão Dos produtos E esse momento E esse ano Tem um fator a mais Pra você estar na convenção Que é o que? É encontrar comigo Que agora eu não moro Mais no Brasil Em julho Eu vou estar na convenção Se você quiser me dar um abraço O que pra mim Uma classe Alguma educação continuada Uma coisa No dia 15 de julho Pela manhã Lá na casa da terra do Rio de Janeiro Eu vou estar no Rio Então Galera do Rio Vai ter um tempinho a mais Comigo ali Então A gente quer marcar Esse encontro com vocês Vai ser muito maravilhoso Dia 15 de julho Eu tô adiantando já Dois meses pra frente Porque Será que a gente tá ansioso? Estamos muito ansiosos De ir pro Brasil Estamos com saudade Estamos sim Com muita saudade De verdade Tem dia que eu pego assim Meu Deus Que saudade Que eu tô Na minha terra Dá mesmo saudade E a gente tá bem animado Que a gente chega No Brasil No início de junho E fica até início de julho Então vai passar um mês inteiro No Brasil E eu quero muito Poder encontrar vocês Certamente na convenção Estaremos juntos Mas a galera do Rio Em especial A gente faz esse encontro aí No sábado dia 15 Vai ser muito bacana Ah Gente Não vou conseguir Pra muitos lugares Porque a gente tá marcando Tanta coisa pra fazer Por causa do Pouco tempo que a gente vai ter Vai ser só um mês A minha vontade Do fundo do meu coração A minha vontade Era fazer um tour Sabe assim Passar em cada canto Que eu tenho equipe Como eu fiz ano passado Poxa Mas eu Não vou conseguir dessa vez Infelizmente Não vai ser dessa vez Que eu vou conseguir fazer isso Vamos ver Quem sabe Eu consigo alguma Porque assim Eu tenho poucos fins de semana Um deles é o aniversário da Silva O outro Já é a convenção Então no final das coisas Eu vou ter só dois Fins de semana Então assim Se eu conseguir ir pra algum lugar Vai ter que ser dia de semana Aí como é que a agenda De todo mundo é dia de semana Essa galera trabalha Então assim Eu não sei se eu vou conseguir Fazer agora Esse tour que eu queria fazer No ano passado Minha vontade Vou abrir aqui meu coração pra vocês Minha vontade era Em Campo Grande Em Cuiabá Salvador Manaus São Paulo Já tem São Paulo Esses eram os quatro lugares Que eu gostaria de estar Que eu sei que eu tenho equipe Tem Campo Grande Tem equipe lá em Cuiabá Tem equipe Manaus Tem equipe linda de Manaus Salvador Tem galera de Salvador Então assim Essa era a minha vontade De estar nesses lugares Mas Bom Pelo menos eu sei que eu vou encontrar Todo mundo na convenção Isso aí já tá certo já Então Pelo menos na convenção Eu sei que eu vou encontrar Todo mundo Mas Pois é Em Taubaté dá pra fazer Porque todo ano O aniversário da Silvana É em Campo de Jordão Então A gente vai estar lá Então em Taubaté Dá pra te fazer um barulho Então assim A Erika A gente sempre Quando consegue A gente se encontra Com ela lá em Taubaté Porque é caminho Que todo ano Gente Não sei se vocês sabem Mas a Silvana Faz aniversário No mesmo dia que o dia disso Então todo ano A gente passa junto O aniversário E a gente A Silvana é apaixonada Por Campo de Jordão Então a gente vai de novo Passar aniversário A Silvana em Campo de Jordão Então Dá pra te fazer alguma coisa Lá em Taubaté Assim Então assim Minha vontade era essa De fazer alguns eventos aí Nesse período Que eu vou estar lá Só que até o momento Hoje Eu ainda não consegui Fechar a agenda pra isso Mas Quem sabe Eu consiga até lá Se você tiver assim Pô Quiser tentar fazer um barulho Comigo Me chama depois no privado Pra gente poder tentar Pensar em uma coisa Que eu possa tentar fazer Mas eu vou estar realmente Com a agenda apertada E principalmente Pro fim de semana Porque eu vou ter Poucos fins de semana livres Então Na verdade Hoje Tenho um fim de semana livre Porque um já vou fazer Um evento no Rio E o outro Só o primeiro fim de semana Que eu vou estar lá Que eu vou estar Entre aspas livres Porque o outro Eu vou estar fazendo Um evento no Rio No outro já é O aniversário da Silvana No outro já é a convenção E aí se eu fosse Pra algum lugar Vai ter que ser dia de semana Aí tem que ver a agenda De todo mundo Pra poder ser produtiva De fato Essa é a minha ida E levar pra eles Poder trazer Um momento bom Pra equipe Mas O certo é Encontrarei Todos vocês Na convenção Então Certamente Estaremos juntos Eu vou matar Saudade de todo mundo Vamos ter um tempo juntos Eu quero poder falar Com cada um de vocês Levem o que vocês precisarem De mim Pessoas pra conhecer Estou aqui pra servir Vocês mesmo Vai ser maravilhoso Vai ser lindo Eu estar com vocês Nesse tempo Tá bom? Então Já falei da convenção Já falei do evento No Rio em junho Quem sabe Surgir mais eventos E agora Essa semana Gente Meu Deus Essa semana Tem viagem de incentivo Coisa maravilhosa Eu sou apaixonado Apaixonado Pelas viagens de incentivo Da Duterra Foi o que Eu lembro que isso Especialmente no Começo De qualquer negócio Continua Isso impulsiona Impulsiona muito O negócio das pessoas Eu lembro que no começo Quando a gente teve A primeira viagem de incentivo Quando a gente olhou Quando anunciaram A primeira viagem de incentivo Eu olhei praquilo Gente Eu fiquei assim Meu Deus Gente Cara Isso é impossível É muito difícil Ganhar isso aí Porque Vale muito poucos pontos Entendeu Assim Não vou ganhar Não vou conseguir ganhar Esse negócio Não tem como E aí De repente Quando saiu A primeira prévia De classificação A gente nem tava acompanhando Porque a gente achou Que ela seria impossível Pra gente Mandaram mensagem Pra Silvana Amiga Você tá em terceiro lugar Como assim em terceiro lugar Entendendo Vários consultos Imagina Aquele povo todo Naquela época lá Fabiano Montarroios Renato Beirão Todo mundo Aquele povo todo Que a gente já conhece hoje Como é Como é Terceiro lugar Aí quando eu fui ver lá A gente tava No terceiro lugar Isso faltou Dois meses de qualificação Gente Esse negócio é possível Acabou que a gente foi E que impulsionou muita gente Quase todo dia Eu olhava lá A classificação Pra ver se Como é que a gente tava Não tava perdendo Final das contas Eu e Silvana Ficamos em primeiro lugar Na primeira viagem de incentivo A gente conta isso Não como No orgulho de querer Ficar tirando o ano Mas pra dizer pra vocês Que é possível Quem que era a gente A gente tinha acabado De começar o negócio E fomos nessa viagem Como o primeiro lugar Era uma posição De primeiro lugar Então assim Não era o primeiro lugar Mas assim Era como se fosse Um grupo de pessoas Que ganhava o primeiro lugar Aí eram duas pessoas E quem ficou A gente e o Fabiano Foi ali que a gente ficou Amigo do Fabiano E da ANAC Porque Eles ficaram querendo saber Quem é essa Silvana doido Que empatou com eles Na viagem de incentivo E aí a gente foi Pra aquele cruzeiro da Amazônia Que foi um divisor de águas Nossa Era lindo de ver Aquele cruzeiro Quando você para Pra ver fotos ali Hoje eu paro pra pensar Assim Que Ali A gente tinha acabado De bater gold Um pouco antes De ir pro cruzeiro No mesmo mês Tá Ali ó O Eliezer Era um platinum Então tinha acabado De bater gold Uma coisa assim O Rodrigo Seixas Era platinum Fabiano Montarroes Era o único Blue Diamond Do Brasil Ali Assim A Ana Paula Veloso Era platinum Então você vê ali Que tipo assim Era um grupo de pessoas E tava no comecinho Eu lembro A gente A Mayara Félix Era premier E tava lá Premier E tava lá Isso é muito legal De ver Como assim Tipo assim Como que Esse dia o Fadi Fez um post sobre isso Ele vai estar lá Em Forte do Iguaçu Na viagem de incentivo A viagem de incentivo Agora é pra Forte do Iguaçu E ele mostrou Que teve um encontro Dos fundadores Os iniciais lá Que os primeiros Que chegaram a gold Foi no Forte do Iguaçu E ele fez um post Muito interessante Que ele fala assim Que a Mayara Félix Dando esse exemplo dela Que hoje é o maior pin Que existe Na do Terra no Brasil Ela ali Ela nem tinha Se cadastrado Na do Terra O que tira Aquela crença De que Ah só consegue Chegar ao topo Ou mais longe De quem entrou primeiro Não gente A gente não tá falando De pirâmide A gente tá falando Mesmo de um negócio Sólido Possível pra todo mundo Que faz o que tem que ser feito Né Então assim Nessa reunião Pra você ter uma ideia A gente nem foi Nessa de forma Gostou primeira vez Nem foi E hoje Também fazemos parte Do clube de fundadores Então assim É realmente um negócio Que é pra quem De fato faz o que tem que ser feito Então Viagem de incentivo Gente É possível É possível Eu sei de várias pessoas Do time Que tão indo pra lá Pra essa viagem de incentivo Queria muito estar com vocês Mas não vai ser possível Porque Tipo Acabei de chegar Uma viagem agora Da Itália E Pra mim não é Não é uma viagem de incentivo No meu país Tipo assim Eu tô em outro país Então seria mais uma viagem internacional Né E vocês devem estar acompanhando Passagens aéreas Como tão Né Bastante caras Comprei agora Minha passagem já Pra poder estar no Brasil Em junho Então infelizmente Não vai ser possível Estar com vocês Agora nessa viagem de incentivo Tá Mas Eu sei de vários de vocês Que estão indo E eu quero que vocês aproveitem muito Que vocês Desfrutem muito Gente viagem de incentivo É um presente da doterra Pra quem faz Tem que ser feito Você faz Tem que ser feito Pronto Você ganha viagem de incentivo Por quê? Porque você tem pontos Se você avançar de classificação Você tem pontos Se você cadastrar pessoas Você tem pontos Se seus cadastrados fazem LRP Então tudo que é o nosso trabalho normal Gera pontuação Pra viagem de incentivo Então viagem de incentivo Gente é lindo É um presente É pra você descansar Mesmo E você ver A grandiosidade Que é a doterra Porque O cuidado que existe Nessas viagens A localização Cara Qualquer nível de classificação Que você tiver Tá Ah não Eu não ganhei toda a viagem Ganhei uma parte Vá Vá Sempre que você puder Vá Porque gente É transformador Tá É transformador Essa viagem É incrível Maravilhosa Ah gente Tô até Chegando a te dar um nervoso Aqui Digo que eu não vou Dessa vez Porque eu sei que é maravilhoso Mas assim Eu quero muito Que vocês vão E eu quero que vocês Quem tá Tá indo lá Por favor Tá Eu quero o mesmo padrão Tá bom De stories Que eu faço Quando eu tô viajando Tá Eu quero o dia inteiro Eu quero ali ó Os pontinhos assim ó Na conta de cada um Que tá lá na H de incentivo Por favor Quero viajar junto com vocês Tá bom Então Eu sei que a alegria Que é de receber um e-mail Da do Terra Falando que você ganhou Uma viagem de presente Então aproveitem muito Curtem Curtam muito 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 E postem Postem bastante Sabe Assim deixa Eu vou contar um segredo pra vocês Que eu já falei pra vocês uma vez Quando você tá nessas viagens Você perde seguidor Nas redes sociais Entendeu O povo não aguenta Ver tanta prosperidade Não Entendeu O povo não dá conta Então Mas aí É bom que fica Quem gosta de você Quem tá feliz com o seu sucesso É bom que fica Quem tá ali Vibrando com você E eu quero estar ali Assistindo as histórias Me sentindo lá Como eu faço questão De levar vocês junto comigo Quando eu tô viajando Eu quero ser levado por vocês Nessa viagem Tá bom Quero muito aprender com vocês Quero ver as novidades Que vão ser contadas lá Por favor Postem Postem Eu quero me sentir lá Junto com vocês Tá bom Então aproveitem muito Essa viagem de incentivo E não percam Os incentivos Para as próximas Tá Que eu tenho certeza Que vai ser incrível Eu e Silvano Já tivemos presente Em Quatro viagens de incentivo Que a gente ganhou Ganhamos quatro viagens de incentivo Até hoje E Cara Foi maravilhoso Todas elas foram maravilhosas A gente tem Histórias incríveis Na mente De tudo que a gente viveu E eu tenho certeza Que teremos oportunidade De viver ainda outras No futuro Mas dessa vez Não vou poder estar presente Mas eu quero estar presente Junto com vocês Tá bom Então Quero muito estar com vocês Essa semana Nas viagens de incentivo Pelos stories No Instagram Tá Bom Agora Eu vou partir aqui Para o que eu Fiquei de compartilhar Com vocês Essa semana A gente teve uma notícia Inclusive o Silvano E assim Não vamos ter Uma reunião amanhã No corporativo Que vai explicar também Detalhes O G. Dilson Fez sexta-feira Um alinhamento Contando todas as novidades Com muitos detalhes Bem bacanas Muito visual Tá Mas eu não poderia Me refutar De nesse aqui No nosso alinhamento De passar para vocês aqui Aquilo que Aconteceu Aquilo que está colando Então assim Eu vou meio que fazer Uma geral aqui Para vocês Vou compartilhar A minha tela Com vocês aqui Do 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 Acabei usando Clássico Eu vou compartilhar Com vocês a minha tela Aqui E vou desenhar Um pouquinho Para vocês Sobre o plano Nosso plano de negócios É bom que vocês Dê uma revisada No plano de negócios E aí vocês Aprendam algumas coisas Então vamos lá Eu vou começar Do que não muda Para o que muda Posso dizer assim? Tá Pode ser Então vamos lá Poder de três Gente Não muda nada Eu acho que Não vou nem falar De poder de três Poder de três Não muda nada Então poder de três Aquilo que vocês já conhecem Que é Você E três pessoas Cada um Com No mínimo 100 PVs No LRP E você E seu primeiro nível Para fazer um total De 600 PVs Fez essa estrutura aqui A Nota Terra te paga 250 reais Ok? Então isso aqui É básico Poder de três Se se duplicar Cada um desses três Fizer o mesmo Que você Né? Então assim Montou a mesma estrutura Cada um dos três Vai ganhar 250 E você ganha 1250 Simples também Próximo nível Se se duplicar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Cada um desses nove Aqui vão ganhar Os 250 Os seus três Ganham os 250 E você ganha 7500 reais Vou fazer isso aqui Isso aqui É o básico Poder de três Tranquilo Não mudou nada Absolutamente nada Mudou no poder de três Porém A gente tem batido Se você vai reparar Que muitos deles Tem batido nessa tecla Infelizmente Muita gente Pensa no poder de três Como se fosse um salário Isso aqui não é salário Se você focar Só no poder de três Você pode Cair na armadilha De Esquecer De ser beneficiado Com os outros bônus Tem muito mais bônus Tem muito mais riqueza Para você Eu sei que isso aqui É muito significativo Não estou falando que é ruim não Eu sou apaixonado Para o poder de três Gosto tanto que tenho dois Já contei para vocês isso Mas Eu estou querendo dizer para vocês O seguinte Tem muito mais além disso Entendeu Existem águas mais profundas Com muito mais coisa boa Então Isso aqui não muda nada Porém Deixa eu apagar aqui Houve algumas mudanças Entenda O plano não mudou A Dauterra tem um plano de negócios De um jeito muito inteligente Que o plano Ele não muda o plano O que pode mudar De país para país É o coeficiente de pagamento O que é isso Então vamos lá No bônus de início rápido O que é o bônus Bônus de início rápido O que é o bônus de início rápido Você está aqui Aí você cadastra uma pessoa No seu primeiro nível Tudo que essa pessoa consumir Nos primeiros 60 dias Você ganha 20% Se ela cadastrar uma pessoa Esse aqui vai ser o seu segundo nível Aí você ganha 10% Do cadastro dela Se ela cadastrar uma pessoa Você ganha 5% Esse 5% Ele é como que ele funciona Ele é em cima do PV da compra Então assim Para facilitar bem rápido aqui Vamos supor que é um kit É o kit essencial para o lar Que são 200 PVs 200 PVs Então se você cadastrar uma pessoa Com um kit essencial para o lar 200 PVs Você ganha 20% Dos 200 PVs E isso dá o que? Dá 40 PVs Certo? Esse 40 PV Ele é multiplicado Pelo coeficiente de volume Aqui ó É o volume de comissão É o commission volume Volume de comissão Que até pouco tempo atrás Ele era 3.05 reais Então o que isso quer dizer? Que até pouco tempo atrás Quando você fazia Um cadastro Deixa eu só pegar aqui Cadê a calculadora? Calculadora Eu não vou ver a conta De ficar fazendo cálculo De cabeça não Cadê? É Vamos lá Então aqui ó 40 Vezes 3.05 reais Então você ganhava de comissão 122 reais Tá? 122 reais A cada kit essencial para o lar Que você É O cara estava vendendo Enfim Agora Esse 3.05 reais Ele mudou E ele vai se tornar agora 3.50 reais Ou seja Trocou de lugar aqui O zero e o cinco Então os mesmos 40 Os mesmos 40 Ele agora Ele é multiplicado Por 3.5 Que dá um total De 140 reais Então agora você não ganha mais 122 reais Você ganha 140 reais Tá? E Isso aqui Tem uma É Tem uma diferença Quer ver? Vamos lá 122 Vezes 100 Não era bem isso não Tá aí dividido Por 140 Deixa eu ver se pode dar aqui É aqui ó Deu quase 13 15% de aumento Tá? Isso aqui Vale Pra dois bônus Tá bom? Dois bônus Eu vou explicar pra vocês Já como é que funciona Então Resumido aqui É bagaça Tá? Que isso aqui Eu sei que isso aqui É meio detalhe Tá gente? Você não precisa ficar catando O sistema te dá O relatório de tudo isso Mas você não precisa Eu primeiro não fico fazendo cálculo não Tá? Mas basicamente O que que tá acontecendo aqui? Você tá tendo um aumento Né? No coeficiente de volume Tá? No volume de comissão Melhor dizendo Então o que que mudou aqui ó O que era 3.05 reais Passou a ser 3.50 Tá? Então teve esse aumento Aí Onde mais isso impacta? No bônus unilevel Lembra que eu falei que o início rápido Ele funciona Com 60 dias iniciais do cadastro? Quando a pessoa Passa dos 60 dias iniciais Você continua ganhando comissão De tudo que ela compra Porém Você ganha no unilevel É quando você ganha do primeiro Até o sétimo nível De 2 A 7% Aqui tem uns detalhes Que por exemplo O Elite só ganha até o quinto nível O Premier ganha só até o sexto nível E só ganha o sétimo nível A partir de cima Se você não sabia Você só ganha do primeiro Até o sétimo nível No unilevel E você ganha O Elite ganha do primeiro Até o quinto nível Somente O Premier ganha o sexto nível E só ganha os sete níveis Se você for Se você ver ele acima E aqui também Mesmo uma coisa O valor que você recebia Que era 2% Era em cima Ou 7% Vai variar Qual nível vai estar Ele era multiplicado Do PV Pegava do PV E multiplicava por 3.05 reais Não é mais E agora multiplica por 3.50 Isso aqui gente Tem uma proporção gigante Porque o Unilevel É o nosso bônus mais poderoso Ao longo prazo Quando você tem uma rede maior Você vai ganhar mais O Unilevel Isso aqui O Edilson explicou lá Depois você pegou o vídeo dele Ele mostrou exemplos De quanto que o Unilevel Ele é poderoso O que faz a diferença No nosso bônus Maior de todos É o Unilevel No longo prazo Agora Ah então só vai ganhar mais Quem tem mais rede Em mais longo prazo Não porque esse 3.50 Mudou não só Para o Unilevel Mas também para o início rápido Que é para o novo consultor Que está ali cadastrando No começo Então todo mundo Todo mundo está saindo da vantagem Todo mundo está saindo da vantagem Com essa mudança Que foi muito bem vinda Então aumentou Esse coeficiente aqui Tá Aí Não foi só isso que mudou Então assim Isso aqui é ok Coeficiente de Unilevel Início rápido Já falei E teve mais um coeficiente Que mudou Tá bom Deixa eu apagar aqui também Aqui O nosso bônus de liderança Tá Ele também Como é que é o bônus de liderança A do Terra pega 7.25% De tudo que ela Todo um valor Do mês 7.25% E divide com os Premiers Para cima Premiere para cima Recebe bônus de liderança Aí é o empoderamento Pro Premiere Pro Civil Pro Gold Liderança Pro Civil Gold Platinum Diamond Pros Diamonds Ok Aí tem todos aqueles detalhes lá Que eu não vou entrar nos detalhes aqui agora Isso é uma parada mundial Tá É para o mundo todo Só que no Brasil O coeficiente de multiplicação Desse Desse bônus aqui Do bônus de liderança Era 4 reais Tá 4 reais Era 4 reais E a partir de agora Ele vai ser 4 E 80 reais Tá bom Então quer dizer o que Que os bônus de liderança Também vão aumentar E é Eu vejo que é até mais significativo São 20% de aumento Do bônus de liderança O que isso quer dizer Que sim Quem alcança mais rankings Né A partir de premia Vai ter um aumento significativo E aí você pensa comigo Né Com essa mudança Como é que vai funcionar isso O bônus do mês De março Tá De março De liderança Ele já vai estar Nesse coeficiente Então dia 25 Agora de abril Já vamos receber os bônus De liderança Com esse novo coeficiente Agora O bônus de início rápido E o bônus de unilevel O início rápido principalmente Porque ele é pago semanalmente Não sei se você já reparou Mas no sistema lá Semanalmente Cai lá um valor Tá Tô na quarta-feira Cai esse valor E aí Eu não sei qual que é a semana exata Mas o que falam pra gente É que Seria a partir de abril Então eu acredito eu Que essa semana acabou de passar agora Então próxima vez que vai aparecer Agora Que é na quarta-feira Já deve estar com o valor Já atualizado Por 3,50 Tá bom Então Eu sei que vai ser a partir de abril Então o que nós vamos receber dia 25 Não vai estar no coeficiente ainda Maior Não vai estar com 3,05 ainda Tá bom O que vai estar com 3,50 Vai ser a partir de abril Mas No sistema lá ele é pago semanalmente Então Vai acabar ficando Porque no pagamento de 25 de março Você pode reparar lá Que as semanas Por exemplo Do início rápido Pega uma parte de fevereiro E outra parte de março Não acabou O março Já pagou 25 de março Pagou Então a última semana de março Com a primeira semana de abril Por exemplo Vai tudo cair no dia 25 Então nesse pagamento de agora Por exemplo Vai ter semana Que vai estar com coeficiente de 3,05 E vai ter semana Que vai estar com coeficiente de 3,50 Tá Então é só pra vocês entenderem Que Eu não sei qual que é a semana exata Que vai ter Essa mudança Mas vai ter essa mudança Tá Então Só pra vocês entenderem Que está tendo Essa mudança Do plano Que na verdade Não é o plano que muda Tá bom Os bônus são os mesmos Tá Não mudou o plano O que mudou Foi o coeficiente De pagamento Que é o CV Que é o Commission Volume 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 de comissão Tá bom Então isso é uma informação Bem importante Que com certeza Traz um impacto E com certeza Traz uma competitividade Muito grande Pro nosso modelo de negócio Até pra outras empresas E porque Já tinha um plano Que pra mim Pagava melhor Do que qualquer outra coisa E agora está pagando ainda mais Tá pagando ainda mais Então isso é realmente Muito incrível Por fim O que foi anunciado também É que Até junho Pelo menos até junho Sabe o que está valendo Depois a gente não sabe ainda Mas Está sendo testado no Brasil Um novo modelo De qualificação Para os rankings Eu acho que Especialmente Para os golds e acima São todos Até plátino Melhor dizendo No momento Não tem previsão De mexer nesses bônus Para diamonds e acima Porque é outro Pool de pagamentos Que eles chamam Mas vamos lá Então o que acontece O premia Ele está aqui Por vezes O que vai acontecer Ele tem que ter Um total de 5 mil PVs Correto E duas pernas Com 2 mil PVs E ele precisava Que esses dois aqui Fossem cadastrados dele Acontece que tem É comum Ter rede Que esse primeiro Cabeça aqui Ele não faz ADRP Por exemplo Mas se tem alguém Aqui embaixo Ou mais abaixo Que aqui fez Os 2 mil PVs Esse camarada aqui Conta Para a qualificação Do premia Então sai um premia Aqui Naturalmente Independente Se esse cara Aqui é cadastrado Dele ou não Tá bom Então A mesma coisa 5 mil PVs Duas pernas De 2 mil no mínimo Só que não tem necessidade De ser cadastrado dele O que vai qualificar Mas não tá valendo mais Não vou nem comentar de novo Pra poder não gerar Expectativas Acabou Só que é isso O de baixo Alguém colocou aqui O de baixo Acaba qualificando Todos acima Porém Se alguém acima Não Fizer o LRP Por exemplo Não faz diferença Porque por vezes Acontecia isso Um de baixo Era qualificado Tava lá embaixo E o de cima Não fez LRP Por exemplo Não qualifica Aí Acontecia O camarada Ter que fazer um LRP Na conta do outro Pra poder qualificar E aí Não precisa mais Isso serve muito Pra valorizar o trabalho De quem tá de fato Fazendo o negócio Então ele Já qualifica também Então Independente se o de cima Fez ou não fez LRP No caso de alguém Que não esteja construindo Se tá todo mundo construindo É maravilhoso Se tá todo mundo construindo Aí é maravilhoso Beleza? Então o Silvio tá aqui Mantém como sempre foi Vale também a regra De que Em princípio Eu entendi Que também vale a regra Do Não precisa ser cadastrado Na profundidade Mas Vamos lá Vamos manter como sempre foi Porque Essa é uma informação Que eu preciso confirmar Então O que eu entendi é Tá aqui É cadastrado Acabou Valeu É dele aqui O próximo Aí que faz diferença Tá bom? Vamos lá O próximo aqui Que faz bastante diferença Que é o Gold O Gold e o Platinum Só até Gold e Platinum Beleza? Então vamos lá Como é que é o Gold Gente? O Gold Ele tem que ter Três Premiers Ok? O Gold tem que ter Três Premiers Lembra que o Premier É aquele que tem Cinco mil PVs E duas pernas De dois mil PVs Correto? Só que pra Nesse Até junho pelo menos Pra qualificar Se você fizer Três Tchau Tchau Caí meu povo Eu caí Caí e voltei agora Caí e voltei Deus é mais Bora Obrigado por ter me informado Que eu tava sem som aqui Que doideira Voltei Voltei Que coisa que você Principalmente Parece que desligaram Aqui o Wi-Fi Voltou normal aqui Mas vamos lá Vou tentar voltar De onde eu parei aqui Eu vou explicar de novo O Gold Fui até o Silver Então O Silver Como eu falei Já expliquei o Silver Vou voltar aqui Vou desenhar de novo O Gold Pra poder fazer sentido Caí mas voltei Caí mas caí atirando Vamos lá Então O Silver já expliquei Mantém praticamente a mesma coisa Não muda nada Agora pro Gold O que acontece aqui O que é um Gold Gente Um Gold é uma pessoa Que tem três Premiers Se você tem três Premiers Bonitinho Aqui ó Cinco mil PV No total Dois mil aqui Dois mil aqui Perfeito Você tem um premia Se você tem três Desses Aí vai dar um total De quinze mil PVs Quinze mil Lindo você é um Gold Acontece que Nesse incentivo Que tá acontecendo Desde janeiro E vai até junho Se você tiver Três pernas Fazendo cinco mil PVs Tá Então aqui Às vezes pode acontecer Que essa perna aqui Não tem as duas De dois mil Mas fez cinco mil Tá contando como um premia Pro Gold A pessoa baixa Vai ficar com o ganho Que ela tá lá Mas vai contar como uma pena Pro Gold Porém Se você usar esse recurso Você não tem que fazer Quinze mil PVs Você vai precisar fazer Dezessete mil PVs Ok Dezessete mil PVs Tá Eu acho uma compensação Extremamente justa Porque dificilmente Eu vejo um Gold Com quinze mil pontos Cravadinho Muito difícil Muito raro Então Naturalmente vai estar Um pouco mais ali Então Ainda mais que vai estar usando Um PV assim Então eu achei bem justo Então Um Gold é isso agora Se a pessoa fizer Três pernas Com cinco mil PVs E um total De dezessete mil PVs Pronto Ele é Um Gold Beleza Esse é o Gold Tá E por fim O por fim É o Platinum Deixa eu desenhar o Platinum Pra vocês Como é que tá O Platinum É bem semelhante O raciocínio Tá gente Então o que que é o Platinum O Platinum Ele é uma pessoa Que tem Três pessoas Abaixo dele Que são o que? Silver Ok? O Silver É a pessoa que tem Três mil PVs Aqui ó Três mil PVs Três mil PVs Três pernas Três mil E um total De nove mil Correto? Se fizer Os três aqui Certinho Também vai dar O que? Vinte e sete mil pontos E ele bate Platinum Porém É difícil você ver Também o Platinum Com vinte e sete mil pontos Perfeitinho E aí o que vai acontecer? É isso mesmo Se você tiver Três pernas Cada uma movimentando Nove mil PVs Tá? Se você usar recursos Pode ser também Tá? Ao invés de ser um certinho Silver Se tiver três pernas Com nove mil PVs E aí sim Tem que ter um total De trinta Trinta Mil Peraí que deu Corrinha aqui Peraí Trinta mil PVs Trinta Mil PVs Aí você bate O Platinum Ok? Então essa é uma É uma regra de qualificação Alternativa Pra quem Às vezes tá com as três pernas ali E não tá ali Conseguindo fechar os silvers Se fizer nove mil PVs Em cada uma das suas pernas Também Bate Platinum Contando que faça um total De trinta mil PVs Ok? Essas são as formas de qualificação Tá? Bom Agora sim Eu bati tudo Que eu ia falar com vocês hoje Vamos tirar a nossa foto E depois E depois eu tiro todas as dúvidas Beleza? Deixa eu ver aqui Esses trinta mil Total Isenta Uma das pernas De bater três mil Você Assim Você tem que ter três pernas Com nove mil Não 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 isenta não Tá? Não isenta não Tem que ter As três pernas Batendo Tem que ter as três pernas Batendo Nove mil também Tá? Não isenta não É só uma maneira alternativa Que ou você bate Com As três pernas É As três pernas Como silver Que é caramba Com três elites Ou Você tem Três pernas Com nove mil Mais um total De trinta mil Tá? Vamos lá Quem puder Ligue suas câmeras Pra gente poder tirar uma foto Bonita Pega seu olho essencial Favorito E Eu tiro a foto E depois na sequência Eu já tiro as dúvidas Se tiverem mais Beleza? Peguei seus olhos essenciais Vou pegar o meu Deep Blue Que eu tava com a mão aqui mesmo Agora Vamos lá Maravilha É Trinta mil Mas sem algum silver Mas só que Essa perna que seria um silver Tem que estar com Nove mil pontos Tá bom? Vamos lá Atenção Sorriso no rosto Pra nossa foto Vamos lá Aê Maravilha Foto tirada Tudo certo Agora vamos lá Se você É Cadê Aqui Não tá Marca Tem mais alguma dúvida Que quer perguntar No áudio Ou quer colocar no chat Coloca aqui Que eu vou responder Sobre tudo que eu falei Sobre o novo cálculo do bônus E também Eva Pode falar Pode ligar seu áudio Pode falar Então A minha dúvida É essa Na verdade Então agora Tá rodando Em torno De volume Independente De classificação É isso Que eu entendi Porque por exemplo O Platinum Já ficou um pouco difícil Eu entender aqui O Silver Eu não entendi São três linhas De três mil Cada uma E aí obviamente São elites Com um requisito De nove mil Em OV total Agora o Platinum Por exemplo Três linhas De nove mil Um requisito De trinta mil Se o Platinum É vinte e sete mil Se você tiver Todo mundo Eles não precisam Ter batido o Silver É isso Ter um volume Mas não ter a qualificação É Vamos lá O que acontece É porque isso aqui Lembrando que isso aqui É uma qualificação Alternativa O padrão não muda Se você tiver Três pernas de Silver Cada um com três elites Mantenha vinte e sete mil Mantenha vinte e sete mil Isso aqui é a alternativa O que pode acontecer Deixa eu desenhar aqui Pra ficar bem claro Mas o raciocínio é Bem a grosso modo Bem a grosso modo É como se você tivesse Três elites de nove mil pontos Bem a grosso modo Entendeu? Sem se preocupar Com a rede dessa pessoa Mas vamos lá Deixa eu tentar desenhar aqui Pra poder vocês entenderem O sentido de tudo isso É que por vezes Acontece de Sei lá A pessoa tá com uma Vamos tentar desenhar Pra ver se vai fazer sentido Pra vocês Vamos supor que Uma rede aqui Que tem Um Silver Certinho Tem um Silver certinho ali Aqui vai tá o quê? Vai tá um cinco mil PV Aqui vai tá três Aqui vai tá quatro É o normal Que a gente Nunca é perfeitinho Então aqui ó Cinco mil PVs nessa Três nessa E quatro nessa Tá? Eu tô dando aqui um exemplo Só nessa brincadeira aqui Tá dando aqui ó Cinco mais três Oito com quatro Doze Aqui já tá dando Doze mil PVs Tá? Nesse cálculo Assim Chutando aqui O que eu fiz aqui Agora tem uma pessoa aqui ó Que essa aqui Ela não tá Ela de cima aqui Ela tá lutando Ela tem uma perna Ela tem uma segunda perna E ela não tem uma terceira perna Aí vamos supor que Essa primeira perna dela aqui ó Já até bateu Premia Aqui tem cinco mil PVs Aqui Tem três mil PVs Nessa perna de cá E a terceira perna dela aqui ó Tá patinando Tá com sei lá Mil quinhentos Mil quinhentos PVs Tá? Então essa perna aqui Fez cinco mais outro Deu nove mil E quinhentos PVs Essa perna Porém ela não bateu silver Percebe que ela não é silver? Ela não é silver Mas fez nove mil Nove ponto cinco mil PVs A terceira perna dela Tá na situação pior ainda Tipo assim Ela só Ela só tem uma pessoa abaixo E essa pessoa abaixo Tipo assim Não tá construindo Tem uma primeira linha Com milhões de pessoas Né? Não tá construindo Sei lá Ou então essa aqui também Essa aqui nem tá fazendo negócio Né? Só se ativa É tipo um cliente Que você colocou ali Que acontece, né? De você colocar pessoas abaixo E aqui, ó É um volumão Que tá dando aqui Tipo assim Que sei lá Dá nove mil PVs Deixa eu botar aqui É nove mil PVs Nove mil PVs Então percebe Que Nessa situação aqui Eu tenho Um silver só Correto? Aqui É um premier Quase batendo silver Mas ainda não é silver É um premier E aqui É um elite Então aqui Eu tenho um silver Um premier E um elite Só que Eu tenho Pelo menos Nove mil PVs Em cada perna Então uma parte Da qualificação Tá ok Nove mil PVs Mas Nesse caso Porque a qualificação Correta, gente O que é um plátil? Ele tem que ter Três silvers É isso que é Pra você poder ajudar As pessoas a bater silver Só que acontece A do Terra Tá entendendo isso Que às vezes Não consegue fazer A pessoa Às vezes não quer Mas aí De repente Ela não tá fazendo O que tem que ser feito Mas ela tá com volume E aí Vai aproveitar Esse volume Pra desqualificar Só que Se você usar Essa alternativa Pra desqualificar Não vai ser O cravadinho Nove mil PVs De um silver Tem uma exigência A mais de PVs Que é Trinta mil PVs No total Esse exemplo Que eu usei aqui Agora Pra vocês aqui Eu tô com Doze mil PVs Aqui Com nove Mil PVs Tá dando Vinte e um Um nove e meio Só nesse exemplo aqui Tá dando Trinta Mil e quinhentos PVs Então perceba Que na prática Vocês vão ver Que não é difícil É comum Que um platinum Tenha mais de Trinta mil PVs É bem comum E qualifica Sem os três silvers Ele qualifica Platinum Se ele tiver Pelo menos Olha só Não é só Um linhão Com trinta mil PVs Eu tô falando De três linhas Com no mínimo Nove mil E um total De três mil Raciocina Como se fosse Também Um premia Que tem Duas linhas De dois mil E um total De cinco mil Tá Então É Então é Basicamente isso O premia Duas linhas De dois mil Com um total De cinco mil O silver Três linhas De três mil Com um total De nove mil O gold Três linhas De cinco mil Com um total De dezessete mil E o platinum Três linhas De nove mil Com um total De trinta mil Entendeu Então só nesse caso Aqui Eu tenho o platinum Esse exemplo Que eu te dei aqui Agora Beleza É isso aí Então tá entendido Aqui Deixa eu olhar aqui O chat Pra ver se tem Mais alguém aqui Perguntando alguma coisa Ok Agora tá bom Ele já falei Isso aqui Já entendi Nossa Eu acho tão difícil Ter um silver Mas na prática O importante é continuar O importante é continuar Ofrecendo Porque quem vai dizer Isso aí É o trabalho E o meu total De três mil Quando você tiver Dois silver De nove mil Já quantifica mesmo Se não tiver Não Aí assim Se você Se você Tá usando a regra De alternativa Você tem que ter Trinta mil Tá Mas entendam É que vocês Estão olhando E não tá pensando A galera É porque Eu acho que não tá aqui Na reunião Alguns platinum Se tivesse aqui Se a Yuri Tivesse aqui A galera que é platinum Tivesse aqui Ia falar É muito comum Que o platinum Tenha mais de trinta mil Da mesma forma Que ó Você que é silver Que tá aqui na sala Eu duvido Que você qualifica silver Com nove mil pontos Cravado Duvido Normalmente Quando você qualifica silver Você passa disso Com folga Mesma coisa O O premio É que sim O premio Como são dois De dois mil E um total de cinco mil É até que é comum O premio Qualificar com cinco mil É até comum Mas o silver Sempre dá mais de nove mil Normalmente Dá mais do que dez O gold Sempre dá mais de quinze mil Né O platinum Sempre dá mais Né Então Tá aí Olha Ela é uma coisa Ela é uma silver Quando qualifica Passa de quatorze mil Então gente É uma regra Que eu achei bem ok Tá É só pra poder Não ter dúvida E qualquer dúvida Que você tiver na hora Do fechamento Procura sua linha A gente vai estar aqui Pra poder Dar todo esse suporte Pra vocês Beleza E com certeza Isso gente Tá ajudando demais Entendeu só como Que isso tá ajudando Porque isso ajuda tudo Pensa que É um facilitador É uma É um facilitador A gente pode pensar Que é um facilitador Só pro silver Pro gold E pro platinum Mas entendam que Pra qualificar Diamond Você precisa de quatro silvers Então se você tem Quatro silvers Qualificados dessa forma Você bate diamond Pra qualificar blue diamond Você tem cinco golds Então se você tem cinco golds Qualificados dessa forma Você também é blue diamond Entende? Ah Pra qualificar um Presidential diamond São seis Platinum Então cabe Que ajudou todo mundo Porque se são Seis pernas Que qualificaram Dessa forma Que eu tô falando aqui Também bate pro presidente Então vai ser bem útil Beleza? Mais uma dúvida? Mais uma dúvida? Beleza E vou dar Vou botar um chat aqui Alessandra colocou aqui Ah que acho difícil Que o pessoal achar caro Na sua região Já ofereceu muito Então ó Sai da bolha A internet tá aí pra isso Fala nas redes sociais Chama pessoas de outras cidades Ah minha cidade ninguém quer Já falei com todo mundo Se você Eu acho bem Assim Improvável que você já tenha falado Com todo mundo da sua cidade Todo mundo da sua cidade Mas vamos colocar que sim Você já falou com todo mundo Da sua cidade Na sua cidade pequena Ele falou com todo mundo Da sua cidade Então sai da bolha Entendeu? A Terra permite isso A Terra permite você fazer Um negócio É De qualquer lugar Do planeta Terra Entendeu? Estou aqui No Texas Nos Estados Unidos Fazendo um negócio Com vocês hoje Essa semana Fiz diversas classes Diversas classes De todo lugar do mundo Eu atendo gente na Europa Eu atendo gente no Japão Eu atendo gente na Austrália No Brasil é a maioria E aqui nos Estados Unidos também Só aqui nos Estados Unidos Eu tenho vários fuso horários Onde eu estou aqui Que é central Tem a galera da Flórida Nova York Tem a galera Ali do Utah Pessoal do Nevada Califórnia Então já tenho já Então cara De verdade É muito possível Você faz em outras áreas A Eva quer contribuir Pode falar Oi Deixa eu abrir aqui de novo Eu tenho outra contribuição Que eu mostrei hoje Para as meninas da minha equipe Que você já falou Você sempre fala Mas a gente esquece Lá no site Tem um PDF oficial Da Da Terra Só sobre objeções Como você lidar com objeções As mais comuns Obviamente Preço Está muito caro Vou falar com meu marido Não tenho tempo Então vocês vão lá Antes de logar na página Da Da Terra É www.doterra.com.br Não loga Não entra no seu ID Você vai em recursos Empowered Success Recursos adicionais Depois eu coloco aqui No chat para vocês Biblioteca de ferramentas Ferramentas adicionais Aí tem lá O ciclo de vendas Da Da Terra Eu mandei hoje Lá na minha equipe E aí é um PDF oficial E ali tem outros PDFs É soltos Que estavam dentro Que estão dentro De outros guias Decole, treine, lidere Só o PDF Acompanhamento de sucesso Como expandir seu negócio Isso aí que o Tiago Estava falando De sair da caixinha Com quem você vai falar É material oficial Da Da Terra Que a gente muitas vezes Esquece de usar A gente está lá Tiago já falou Várias vezes aqui Mas a gente realmente Esquece de ir lá Focar o site Futecar Ver o que tem lá De material Então agora Eu estou voltada Muito com a minha equipe De buscar esses materiais E orientar que elas leiam E depois a gente Discutir as estratégias Era isso Vou mostrar para vocês Aqui ao vivo Estão vendo aqui A minha tela Estou vendo para vocês A minha tela aqui Aqui estou no site Da Da Terra Oficial Site Da Da Terra Oficial Aí você vai ali No cantinho Você vai em recursos Aí você vai aqui Em ferramentas Da Terra E vai lá Empowered Success Ok? Aí vai cair na página Empowered Success Lá embaixo Biblioteca de ferramentas Empowered Success Lá embaixo Tem aqui Ferramentas adicionais O ciclo de vendas Da Da Terra É o primeiro É o primeiro E está aqui Respondendo as objeções Está aqui Aí gente Calma Exemplo de script Gente Da Terra É a coisa mais linda Do planeta Você não precisa inventar nada Reconheça os tipos De objeção Está tudo aqui para vocês Tá? Então foi exatamente O que a Eva acabou de Mostrar para a gente Beleza? Obrigado Eva Obrigado mesmo Deixa eu falar aqui A Mara também Quer contribuir Fala Mara Pode falar Boa tarde Tiago Boa tarde Essa semana Eu tive a sorte Joyce também Que está aqui Juliana Também E nós Ganhamos Uma imersão Com o Paulo Vieira Né? Então foi das nove Da manhã Às nove da noite Com ele E com a mulher E assim Uma coisa que eu achei Muito interessante Eu nunca tinha tido Nunca tinha feito Nenhum curso com ele Nunca tinha Vi algumas coisas Na internet Assim Mas eu nunca tinha Me aprofundado E eu gostei muito Porque Foi uma coisa muito legal Deu um Um start Assim Depois até vou compartilhar No grupo fábrica Um link Que ele disponibiliza Gratuito Que você Todos os dias Tem cinco tarefas Ali Que você tem que fazer E é muito interessante Porque trabalha muito O mindset nosso Às vezes Como ela comentou Aí Ah o pessoal Checaram Não sei o que É o que você falou Sai fora da caixa Mas antes de tudo Nós temos que ter Ambição Ambição não é ganância Ambição de melhorar A sua situação É ter uma visão Positiva do futuro Né? Você realmente Tem uma visão Positiva Se você não sabe Para onde você vai Você não tem Um objetivo Isso ficou muito claro Para mim Como sempre a gente Fala aqui Como sempre você fala Em todas as mentorias É que a gente Assistiu várias Aqui na do Terra É Se você não tem Uma visão clara Daquilo que você quer Onde você quer chegar É Você não vai ter É Você não vai chegar Você simplesmente Vai ficar rodando 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 E não chega Ter referências certas Né? E aplaudir Quem está Acima de você Mesmo E foi muito engraçado Isso Mesmo que você Não goste do cara Mas se o cara Chegou Aonde você Quer chegar Então Aplauda ele Porque ele fez A coisa certa Na hora certa Agiu na hora certa Então São exercícios São vários exercícios Que ele faz Durante A imersão E aí Você vai ter Os grandes resultados Então Primeira coisa Nós temos que ter Depois Faço sim Eu estou montando Ainda Estou compilando Tudo que eu escrevi É muita coisa Gente Deixa a sua cabeça Ele trabalha Com a gente Ele A mulher dele Desde dentro Da sua casa As coisas Que você tem Na sua casa Você tem que ter A ambição Não só De trabalho Você tem que ter A ambição De família Você tem que ter A ambição De relacionamento Tudo Tudo tem que estar Equilibrado Espiritual Tudo Porque só assim Você vai ter Um grande resultado Então assim Quem puder Quem puder Já que não Fez o curso Compre esse livro Que Para quem tem Muita dificuldade De agir Na hora certa Como tem que ser feito É um livro Que vale a pena Tem bastante exercício E é isso Tenham ambição Age Na hora Que tem que ser Agir E no caminho certo E com certeza A gente vai ter Grandes resultados Deu uma virada De chave Bem grande Na minha cabeça Eu vou mudar Minha postura Eu já tinha percebido Algumas coisas Que eu tinha que melhorar Mas foi um tapa na cara Várias vezes Lá durante O curso É muito legal Ele faz você Colocar para fora Tem uns exercícios Depois eu vou passar Para vocês Que ele faz Que nós temos Que liberar O que eu achei Bem engraçado Até eu e a Joyce Na hora Nós começamos A procurar Qual o óleo essencial Que provocava Aquilo que ele Estava falando Por exemplo Inteligência emocional São hormônios Então nós temos Que ter o hormônio Da serotonina Da dopamina Ele falou todos lá Testoterona Tudo E aí ficava Eu, Joyce E Laurenice Lembrando Qual é o óleo Que vai provocar Esse hormônio Então vamos fazer Esse exercício Usando esse óleo Então assim Foi bem legal E a gente Foi comparando No momento E aí foi muito legal Porque ter, por exemplo Um dos exercícios Que ele fez A gente ri bastante Que é o hormônio Que a gente precisa ter A serotonina Então ele falou assim E aí ele fazia A gente colocar Uma caneta na boca E fazia a gente rir Mas foi muito legal E assim Hora que eu tiver Ele compulado Aí se você quiser A gente pode passar Não lógico Como o Paulo Vieira Mas umas dicas Todas que Que foi passado Assim Que eu fui pescando Que aí a gente vai Mas quero falar Também pra você É o seguinte Doterra prepara a gente Pra muita coisa Muita coisa Que eu vi lá Eu já tinha ouvido De Doterra Então É como A Yuri Sempre fala Né Nós temos os mapas Que são os Os Como é que fala Esses Compartilhe Construa Né Então tá tudo aí É Basta a gente ler E executar O que tá sendo feito É Ele deu uma cara nova No tudo que Eu já tinha lido Mas é isso Gente Tenha ambição Tenha visão clara Do futuro de vocês É Referências certas Né Uma coisa que ele falou Que eu achei assim Que até escrevi Mas eu não sei nem onde Que eu escrevi Porque eu escrevi Tanta coisa Que ele falou assim Esse pessoal que fica aí No Instagram No TikTok Ele Eu achei isso Muito forte Que ele falou Deixa eu ver Se tá aqui Ele falou Quem fica Na frente De alguma coisa No Na TV No Instagram De graça É Você Tá sendo usado Por Aquele Aquele veículo Né Então ele falou assim Seja inteligente Não fique perdendo tempo Como sempre vocês falaram Né Fica aí Ter Instagram TikTok Se comparando Mas Ah Ele fala assim Quando você está Em Um ambiente Que não está pagando Nada E você É o produto Que está sendo Consumido Então tá todo mundo Como uma vaca Num curral Então a gente tem que aprender A não ser Um produto Sendo consumido Né Então E são várias coisas Que eles foram falando E que vai assim Dando uns start Na sua cabeça E que a gente tem que É isso aí Que eu queria falar Para vocês agora Que eu tô bem Bem feliz Com esse curso Que foi um presente Por eu ser mãe de autista E nós ganhamos Ah que bacana Ah que bacana Parabéns Mara Obrigada pela contribuição Gosto muito Eu me lembro que Muitos anos atrás Na pandemia A gente Caraca já faz muitos anos Nesse quatro anos já A gente fez Alguns desses cursos online Vocês lembram disso? E um deles foi O Poder da Ação O Poder da Ação é maravilhoso Esse livro aí É incrível Quem puder Faça curso Leia o livro Que é realmente transformador Fico feliz demais Ah uma coisa ele falou Ele falou muito Nós Você quer mudar Quando ele teve a Quando ele Quando ele Ia completar Quarenta anos Ele teve um Problema financeiro Que ele fez uma transição De carreira E deu tudo errado E o dia que o cara Chegou pra cortar A luz da casa dele O filho dele Tinha quinze dias Aí ele falou Não Eu não quero mais Ver assim Em seis meses Ele leu Quatorze livros Não Fez quatorze cursos E leu sessenta livros Que ele falou Que o problema Não tava nas pessoas O problema tava nele Ele que tinha que mudar Então Ele fala Nós temos que ler Muito Mas muito livro Ele falou Por quê? Porque é só assim Que a gente vai ter Recursos Na mente Pra gente poder Ultrapassar Nossas barreiras Aonde você quer chegar É isso aí Obrigado Mara É isso Maravilhoso Fico feliz demais De vocês estarem Vivenciando tudo isso E agora Como eu sempre falo pra vocês Colocar em prática Urgente Pra ontem Gente Obrigado por tudo Estamos já Caminhando pro final aqui Minha oração É que essa seja a semana Como uma quantidade De cadastro Da vida de vocês Uma quantidade De LRPs Feito na rede de vocês Até agora Que eu tenho certeza Que a próxima semana Vai ser ainda muito melhor Usem os incentivos Que a gente criou Usem aí As promoções Que tá rolando Na Duterra E vamos fazer Dessa semana Nossa melhor semana Até então Deus abençoe a todos E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima